E o ex-governador Amazonino Mendes recebeu como último salário de seu mandato um montante que ultrapassa meio milhão de reais. A informação foi divulgada no portal da Transparência do Estado do Amazonas. Na publicação, o ex-governador recebeu 545.748,93 reais em dezembro de 2018. O valor é 18 vezes maior do que o salário de novembro, que foi 30 mil reais sem nenhum desconto. Mesmo com esse valor alto, a Procuradoria Geral do Estado não se manifestou contrária aos processos administrativos que o Estado pede. Nossa equipe tentou contato com o ex-governador Amazonino Mendes para falar sobre o assunto. E segundo a assessoria deles, o valor é referente a uma pensão especial requerida por ele em janeiro do ano passado e acatada pela Procuradoria Geral do Estado e Secretaria de Administração e Gestão. O valor é referente ao período de janeiro de 2013 a janeiro de 2018. Como o amazonino já tinha sido governador em outros anos, teria direito a essa pensão, que é semelhante à dos desembargadores do Estado. Esse salário de dezembro assustou o atual governador Wilson Lima, que assumiu o governo do Amazonas em menos de quatro dias. Ele falou sobre o caso durante uma visita a um hospital da zona norte da capital. O que foi feito pelo ex-governador não foi feito contra mim, não. Essas maldades que foram feitas foram maldades feitas contra o povo, contra o cidadão. Ele foi para a televisão dizendo que ia ajudar a atual gestão, mas pelo contrário. Ele fez foi atrapalhar e o que ele pudesse fazer de maldade ele fez. Então, assim, eu não vou processar porque não tenho nada contra ele. Eu, enquanto pessoa, não tenho nada contra ele. Agora, na condição de governador eleito com a votação recorde, tem o compromisso de resguardar o dinheiro do cidadão, o que é de interesse do cidadão. E a gente vai mandar para os órgãos de controle para avaliação. O ex-governador Amazonino Mendes ficou no governo por um ano depois da eleição suplementar no estado do Amazonas. E deixou cargo sob investigações do Ministério Público do Estado por mau uso do dinheiro público. O corpo de um homem que estava desaparecido desde a tarde desta sexta-feira na Praia da Ponta Negra foi encontrado no fim da manhã de hoje por uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros. A repórter Patrícia de Paula acompanhou. Ele chegou por volta das 11h30 da manhã desta sexta-feira aqui na Ponta Negra, sentou naquela mesa. Pouco tempo depois, ele entrou aqui na Praia da Ponta Negra. Os irmãos ficaram aguardando ali nas cadeiras e por volta de 3h30, ele estava bem ali perto daquela boia. Pouco tempo depois, os irmãos notaram que não viram mais dentro do rio e aí se deram conta que ele havia desaparecido. Os mergulhadores do Corpo de Bombeiros foram acionados pela família do homem, identificado como Cleomir Silva de Souza, de 47 anos. A possibilidade, se ele tiver aqui o corpo, a gente encontra hoje. Se ele realmente sumiu aqui nessa área. Eles fizeram o primeiro mergulho ainda na noite desta sexta-feira e continuaram as buscas na manhã de hoje. Foi um dos irmãos da vítima que deixou ele na praia com os outros dois mais novos. Ele conta que Cleomir estava passando por problemas emocionais. É, ele tinha se separado da mulher, tinha uns filhos, né? Então a vida dele não estava fácil financeiramente, psicologicamente, então ele não estava bem. De repente, eu não sei se isso aí motivou ele a fazer o que fez, né? Ninguém sabe. É uma hipótese. A família ficou no local durante todo o período de buscas. Era por volta do meio-dia quando o corpo dele foi encontrado. A preocupação da família é como contar para a mãe sobre a morte do rapaz. Penso muito, a mamãe tem 60, 75 anos. Então, pelo fato dessa idade dela já ser avançada, ela tem problema de pressão. Minha preocupação maior é com ela agora, nesse momento. Produtores de alimentos orgânicos do Amazonas foram impedidos de vender seus produtos na sede da Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Amazonas. Eles afirmam que foram pegos de surpresa com a decisão. Para não perderem as vendas, os produtores tiveram que atender os clientes do lado de fora e debaixo de chuva. A maioria desses produtores traz esses alimentos de locais distantes. A Áquila, por exemplo, veio de uma comunidade da BR-174. Viemos de lá, madrugada, acordado, 3h30, a gente acorda para vir para cá, para chegar aqui 5 horas. Esse que é a maior dificuldade, não encontramos aqui. Os clientes, já acostumados a comprar os produtos todo fim de semana, chegavam a todo momento. Eles não entenderam o motivo dos produtores estarem vendendo aqui, do lado de fora. Não sei o que está acontecendo, mas todos merecem ter o seu ganha-pão, né? Comendo comida de verdade, sem agrotóxico, a gente ajuda os produtores ainda, os locais. E isso só encontra aqui, né? Encontra aqui e os preços são os preços bons. Os trabalhadores vendem seus produtos há cerca de 8 anos aqui na superintendência. Mas hoje foram pegos de surpresa e tiveram que improvisar aqui do lado de fora. Recebemos notificação, uns 20 dias atrás, que deveria se organizar mais. Um documento assim, mas não sabíamos que ia ser de imediato ser barrado assim, né? Eu acredito que a pessoa tem que ser coerente, dizer, olha rapaz, a partir de atal vocês não venham mais. Seu Osmar diz que a situação é um descaso, tanto com o produtor rural quanto com os clientes. Ele conta que veio de manhã cedo aqui e informaram que não teria feira hoje. Acho que é uma falta de respeito com o agricultor, com os trabalhadores aí, com a gente também. Qual é o problema de liberar o espaço aí para eles? Nós solicitamos nota da Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Amazonas para comentar o assunto. Mas até o fechamento dessa edição, não tivemos resposta. Daqui a pouco, o Atlético Rio Negro apresenta os atletas que vão compor o time para a temporada de 2019. É depois do intervalo. E aí